Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo de balão No vídeo anterior eu fiz um de girafinha que foi muito legal Se vocês não viram já vão lá ver por causa que está muito divertido Então hoje eu vou fazer um coração, I love you Então, aqui eu tenho vários balões Eu vou pegar aqui um vermelho, bem bonito A cor da minha roupa, afinal, cheia de cor Não, não tem coração, vai daqui Gente, eu vou aqui só parar só um pouquinho E aí eu volto com vocês para eu encher Então eu já volto Uhul Então, gente, já voltei aqui com o meu lindo balão vermelho Para fazer o coração de I love you Então, gente Ah, eu vou dando um recordinho, um spoiler sobre o próximo vídeo No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer um chapéu de cisne É, eu vou ensinar Gente, é aqui, ó Até comecei aqui Aqui, ó, você deixa só isso assim E aí você deixa essa pontinha aqui E aí você vai e amarra junto com essa pontinha aqui de amarrar Fazendo um nó Tipo um nó de cadarço Sabe, gente Quando você está bem andando lá de boa E aí o cadarço desamarra Então, é tipo isso Nossa, gente, está complicado, hein Acho que esse coração está belo comigo Desculpa, mas eu não tenho culpa Ah, foi, gente Finalmente, esse coração amoleceu Eu volto Quando eu consegui amarrar essa coisa Então, eu já volto, gente Então, gente, já voltei aqui Olha, aqui está Parece uma lâmpada E, gente, eu precisei de ajuda do meu responsável Se você tiver dificuldade Aqui nessas coisas de balão É só pedir ajuda para o meu responsável Então, voltando para o vídeo Aqui, ó Eu fiz aqui Então, você vai Pega aqui, ó Você vai amassando ele Por causa que, viu, ele fica tortinho aqui Se você fazer assim Então, você pega aqui E vai fazendo assim, ó Para ele ficar da forma que você quer Então, é só você ir amassando Aqui, ficando bem Para ficar aqui bem É, assim, viu Então, gente Aqui, ó E você vai fazendo assim Vai tipo amassando Vai tipo fazendo amassagem Entendeu, gente? Aqui, ó Aí, você vai Aí, faz assim Bem certinho Até dar foco Gente, não assistiu Esse vídeo com foco de ouvido Nem volume alto Nem volume alto É, eu acho que esse coração aqui Está com problema no motor dele Então, aqui está o meu coração Eu amo Então, gente Esse foi o vídeo Deixe o seu like E se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Quer dizer Deixe o seu O sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo Então, fui Agora eu vou ir lá Fala de amor E aí E aí